Música Belíssima, Pedro e Vitória pertencem a mundos bem diferentes. Ela, muito humilde, ele, um milionário. Comprei pra ajudar, moço? Ai, tem drop, tem barro. O que é que é a caixa toda? Mas os dois se apaixonaram e agora vivem intensamente um grande amor. Te adoro, meu amor. Só que Bia Falgão, a avó de Pedro, não consegue aceitar esse romance. Seu irmão deve estar louco. Uma mulher como aquela não, dessa família? Usando o nome de vocês. E ela vai fazer de tudo para separá-los. Não há absolutamente nada que você possa fazer para impedir que os dois continuem a ser felizes. Dia 7, estreia de Sílvio de Abreu. A nova novela das oito. Belíssima. Pódium da Petrobras é a gasolina com maior octanagem do mundo. Mais octanos é mais potência. Mais aceleração. E melhor desempenho. Pódium é mais proteção para o seu motor. Pódium da Petrobras, a gasolina mais avançada do mundo. Petrobras. O desafio é a nossa energia. Quer dar uma volta ao mundo de graça? No Clique RBS tem acesso grátis à internet, informação sobre tudo o que acontece, as melhores opções de compras, programação de cinema, lances do seu time, ensaios fotográficos, notícias de economia e muito mais. Clique RBS é internet grátis com tempo ilimitado para navegar e discador para conectar fácil. Acesse www.cliquerbs.com.br barra discador e baixe rápido o seu. Você sabe o que quer da vida. Mas será que sabe o que a vida quer de você? Hoje, por exemplo, a vida quer que você passe meia hora parada entre o quinto e o sexto andar. Em excelente companhia. Kaiser. Viva. Beba com moderação. CD Love. Já venda. Floripa, a capital mundial do surf. O RBS Esporte deste sábado mostra toda a movimentação da etapa brasileira do WQS. De Santa Catarina para Patagônia, numa incrível aventura de bicicleta. E ainda tem Inanda Alves, a melhor tenista do Brasil. E o Figueira no Brasileirão. E o Figueira no Brasileirão. Oferecimento. Fiat Barigui. Ofertas que fazem seu coração acelerar. Construtora e incorporadora Bela Sintra. Edificando sonhos. Consórcio União. O seu consórcio União. E lojão Progresso. Móveis eletrodomésticos colchões. Progresso Velha e Garcia. América, verso do samba. América, música para todos os gostos. Já venda.